Olá galera, eu vim fazer um game assustador pra vocês, gente, meu povo, eu fui presa injustamente por um assustador mascarado, é isso mesmo galera, um assustador mascarado me prendeu e eu tô vindo aqui pra ver se eu consigo me livrar dessa prisão. Por que que foi injustamente? Porque se ele fosse um guarda, tudo bem, mas não, ele tá mascarado com bastão pra me lascar e me prendeu injustamente nessa prisão. Galera, como ele tá com bastão, eu vou deixar de palavra secreta, bastão, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem bastão vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que? O likezão. Olha, a pia já tá aberta, não sei porquê, mas vou deixar ali então. Aliás, não sei não, hein gente, eu vou fechar porque aqui tudo, o ideal é tudo tá do jeito que tava no início, mas aqui era pra tá fechado. Vou pegar aqui o clipe, galera, vocês já conhecem muito bem como a gente faz nesse início. O que a gente não sabe é o final, né galera, porque a gente nunca conseguiu chegar. Então, vou pegar aqui ó, a serrinha, beleza? E vamos primeiramente sair da nossa cela. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, muito fácil, muito simples. Já viemos aqui pra gente pegar a primeira chave, galera, com o código que fica atrás da porta do mascarado e a gente já descobriu. Então, vamos lá. 2, 1, 3, 4. Código não muda. E aqui a gente vai pegar essa chave. Pega a chave, fecha a porta e vamos deixar tudo exatamente do jeito que estava, porque o assustador mascarado é muito esperto, galera. Qualquer luz diferente, ele se liga. Com a chave, a gente abre essa porta molezinha, molezuras. E aí, nós vem, vamos, 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 vamos pra geladeira, pra geladeira. Bora lá. Porque aqui tem outra chave, ele é muito esperto, ele esconde tudo, ó, na gavetinha da geladeira. Vou pegar. Chave pega, gavetinha fechada, geladeira fechada, que a gente não é boba nem nada. Ah, a gente tem que pegar esse fusível aqui também, ó. Escondidinho, galera. Bora pegar o fusível. Fusível eu pego, galera. Abro. Ah, como é que tu vai abrir a porta com o fusível? Abri com a chave aqui, galera. Beleza. E aí, galera? Agora, peraí, deixa eu lembrar. Eu tô perdida. Lembrei. Vamos pegar a chave de fenda. Bora lá. Vou fechar aqui, galera, a caixinha da chave de fenda. Porque senão o assustador mascarado me mata. Vou abrir aqui pra gente pegar outra chave. Bora lá. Ah, não. A serrinha. A serrinha, galera. Vou pegar a serrinha. Serrinha pega. Vamos fechar pra ele não se ligar. E com essa serrinha a gente vai abrir esse cadeado daqui. Cadê a serrinha? Abrimos. Beleza. E vamos pegar aqui, gente, ó. Aqui não dá pra passar. A gente vai conseguir? Não sei. Tudo depende da gente. Vou pegar aqui o balde. E balde pega. Vou pegar aqui atrás, ó. Tem uma chave. Tá vendo, galera? A flap key. Flap key. Deixa eu pegar a flap key. E agora eu vou deixar aberto aqui pra ele não se ligar. Beleza. Tudo certo. Ué? Ai, que susto. Eu achei que ele tava falando alguma coisa. E eu ia ter que sair correndo, meu povo. Bom, vamos lá, gente. Com a flap key a gente vem e abre aqui, que é trancado. Abrimos e tá faltando um fusível que a gente vai colocar aqui, galera. Esse fusível, galera, vai ajudar a gente a desligar aquele vapor que fica lá, galera. Tá ligado? Aquele vapor que fica lá. Mas pra isso, galera, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar conseguir ligar isso daqui, ó. E isso tá enferrujado, ó. A gente não consegue. E o óleo a gente não consegue pegar. E aí o que a gente vai ter que fazer? Pegar esse baldinho. Vir até aqui. Encher com água na pia que tava ligada. Vamos ligar. Vamos encher com água. Pra quê, galera? Deixa eu fechar aqui. Porque com esse balde de água, a gente vai encher lá aquela parte que tá vazia. E aí a gente vai conseguir pegar o nosso óleo. Tá vendo? Vou encher aqui. Enchemos. Vou pegar o óleo. Beleza. Vou fechar aqui, galera. E aí agora... Ai, mamãezinha. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Só o óleo. Ai, meu Deusinho. Nem lembro mais o que a gente faz. Tô ficando nervosa. Ah, lembrei. A gente tem que pegar a crowbar. Preparar, apontar. Porque ele se liga, galera. Eu peguei a crowbar. E agora eu tenho que fechar tudo. Ele... Meu Deus. Que barulho é esse? Só pode ser a Renatinha. A gente tem que fechar tudinho. Do jeito que estava. Porque o assustador mascarado, ele é muito esperto. E aí a gente tem que fechar tudo. Ai, meu Deus do céu. Fecha, lasqueira. Pronto. 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 Eu acho que ele não vai perceber não, galera. Ué, cadê minha latinha? Ai, que susto. Eu achei que eu tinha deixado a lata de óleo lá e ele ia ver, gente. Beleza. Vamos ver. Agora ele vai sair aqui, galera. E aí vocês vão conseguir ver até o código ali, ó. 2, 1, 3, 4. Ai, mamãezinha. Olha ele, galera. Ele é muito assustador. Tomara que ele não perceba que a gente está tentando fugir dessa prisão horrível. Eu deixei aberto ali? Não. Ai, meu Deus, gente. Será que eu deixei alguma coisa lascadamente aberta? Cadê ele? Ele não está falando nada. Eu estou ficando preocupada. Olha lá ele. Olha lá ele. Ele falou o quê? Alguém esteve aqui? Será que alguém esteve aqui? Não! Aparentemente. Ai, gente. Dá muito medo. Não dá. Minha Nossa Senhora. Quando ele vem para perto, não tem fuga, galera. Não tem fuga. O único jeito que dá para dar uma prendida nele é trancando ele ali. Vamos ver o que ele vai fazer agora, galera. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Fechou. O que a gente vai fazer, gente? Vamos sair aqui. O que a gente precisa ir lá no gelo. Vou abrir aqui. E pegar um pouquinho desse gelo. Porque tem uma chave no congelador. Bora lá. Pera aí. Aqui. Peguei a chave não, né? Peguei o gelo. Agora eu estou com medo. Porque ele vai ouvir a gente. Que medo, gente. Ah, não. Não é para cá que tu tem que... Não, Renatinha. Fecha. Eu vou pôr o gelo no micro-ondas. Para a gente conseguir pegar a chave. Põe o gelo. Fecha. Liga o micro. Liga. Gente, que demora. Liga. Não é, meu povo. Meu Deus. Ele ouviu. Ele ouviu. Então eu devo ter ligado. Tem que fechar. Fechei. Ai, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhorinha. Porta. Porta. Ah, meu Deus. O que está acontecendo? Foi, foi, foi. Gente, essa lasqueira que eu fiz agora. De demorar para fechar a porta. Eu não posso fazer quando a gente for encher o óleo. Porque senão ele pega a gente e acaba tudo, galera. Vamos ver se eu não fiz nada de errado. Eu espero que não. Ele vai sair de novo, galera. E eu estou com tanto medo. Olha lá, galera. Ele está saindo. E ele vai lá na sala do micro-ondas. Eu acho que não dá tempo da gente sair, pegar o óleo e voltar. Ó. Está analisando. Mas alguém esteve aqui? Não! O micro-ondas ligou sozinho. Foi um fantasma. Tudo parece estar no lugar. Maravilha. Beleza. Vai embora, moço. Por favor. Por favor. Ele é muito assustador. Gente, agora vem a pior parte. Que é a parte que é muito difícil passar. Ele vai fechar a porta ali. A gente abre a nossa aqui. Vamos lá no micro-ondas pegar a chavinha. Aqui, ó. Porque derreteu o gelo. Peguei a chave. E agora eu vou fechar o micro-ondas. Fechar essa sala. Gente, eu estou com medo real oficial, cara. Agora eu estou com muito medo. Por quê? Com... A gente precisa encher essa lata de óleo. Onde está o óleo para encher? Está aqui, galera. Simplesmente aqui. Só que o que a gente vai fazer? A gente tem que atrair ele para cá. Para ele dar uma olhada aqui no que está acontecendo. E aí... Ai, meu Deus do céu. Gente, eu estou com muito medo. Como é que a gente atrai ele? Tocando aqui o controle. Ele ouve o barulho do controle. Preparar, hein, galera? Ai, meu Deus do céu. Mamãezinha socorriu. Vai! Vai! Vai, 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 vai. Beleza, foi. Beleza, fecha. Fechei. Fecha o switch. Beleza. Ó, 10 segundos. Essa lasqueira que eu não posso fazer, ó. Do óleo. Quando for do óleo, galera... Ai, meu Deus do céu. Tô... Meu Deus do céu. Nem sei o que eu vou fazer, meu Deus. Ai. A gente tem que esperar ele ir para lá. Quando ele for para lá, a gente vai correndo para lá. Vamos ver. Vocês entenderam. Eu falei muito lá, mas acho que deu para entender. Ele vai ter que entrar naquela sala. A gente sai correndo. Vai. Ó, abriu. Entrou. A gente sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Pega o óleo. Vai, Renatinha. Vai, 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 vai. Vai. Fechei. Acho que deu, hein, galera. Acho que ele não viu. Ai, gente. Será que ele viu? Ele falou alguma coisa não está certa aqui. Gente, eu acho que a gente conseguiu, mané. Só que não vem sema ainda, né? Olha, ele falou tudo parece estar no lugar. Então, conseguimos passar dessa fase crítica. Meu Deus do céu, meu coração, está na boca. Ele entrou. Vamos respirar. Espera aí, deixa eu respirar. Estou nervosa, hein, galera. Estou nervosa. Passamos uma fase crítica. E agora a gente vem para cá. Estou bem nervosa, meu povo. Que não é fácil mesmo, não. Com o óleo, a gente vai desenferrujar essa lasqueira, né? Vamos lá. Ó, o óleo está ali. Beleza. Desenferrujamos e giramos ali. E aí, a gente fecha aqui, tá? Vamos fechar aqui também, porque ele vai aparecer de novo, galera. E aí, a gente vem para cá. É aqui? É. E olha só. Conseguimos já passar para cá, tá vendo, galera? Conseguimos passar, conseguimos passar, conseguimos passar. E aí, a gente tenta ligar aqui, ó. E não vai, porque não tem eletricidade. Então, a gente precisa ajeitar tudo aqui para a gente conseguir ter eletricidade. Eu lembro que só o do meio ficava diferente quando a gente conseguiu. Então, vamos ver se agora vai. Vamos ver. Foi, foi, foi. Será que ele vai ouvir o barulho de descendo? Eu acho que ouve, hein? Ainda não falou nada. Gente, não falou nada dele ouvir o barulho. Ih, eu acho que é agora, hein? Mó barulhão. Ah, meu Deus. Ouviu. 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 Vamos fechar. Vamos fechar. Ah, minha senhora do céu. Eu não sei se eu fiz as coisas certas. Oh, meu Deusinho do céu. Ai, mamãezinha socorrinha. Vai, Renatinha. Eu não sei, gente. Porque eu acho que ele pode ver, né? Que a gente mudou lá os, os, os trecos lá para conseguir ligar a eletricidade. Eu espero que ele não veja. Mas vamos torcer aqui. Ah, minha senhora. Depois de tanto trabalho, o que que eu tenho aqui? Uma chave, tá? A chave, eu acho que é o que vai abrir o que desceu lá no elevador. Ô, moço. Fiz nada, não. Me deixa escapar, moço. Nem sei como é que eu vim parar aqui. Oh, lasqueira. Oh, minha nossa senhora. Será que ele vai se ligar, gente? Ih, ele falou. Pera. Alguma coisa não tá certa. Tá certo? Sim! Me deixa viver. Hum, aparentemente. Ih, eu acho que deu bom, hein? Olha a cara dele, gente. Ele é muito assustador. A cara não, né? A máscara dele, porque não dá pra ver a cara dele. Beleza, ele vai fechar. Vamos esperar. E agora, a gente vai lá pegar o que veio aqui, galera. O que veio era aqui? É, aqui. O que veio aqui. Eu não sei se ele ouve a gente, ó. Uma caixa. Tá trancada. A gente vem com a chave. Abre. Pegamos a tinta invisível. Ah, não é pra agachar, Renatinha. Vou fechar aqui pra ele não perceber. Beleza, galera? E com a tinta invisível, a gente vem aqui, ó. Vou fechar tudo. Acho que era aqui, né? É. Deixa eu fechar tudo aqui. Ó. A gente consegue ver o código 5836. 5836. 5836, galera. Com a tinta invisível. Pegamos aqui. Fechamos aqui. 5836. O que a gente vai ter que fazer agora? Atrair a atenção dele de novo. Pra cá. Pra fechar ele aqui. E com esse código, a gente pegar o que precisa lá. Então, vamos lá. 5836, hein, galera? Vai. Vamos, 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 vamos. Fechei a porta. Fechei a lasqueira. Vai, vai, vai. O suíte. 5836, hein, galera? 5836. Vamos lá. Eu acho... Eu não quero falar eu acho que a gente não vai conseguir. Tem que pensar que a gente vai conseguir, Renatinha. Vamos lá. Vai conseguir, Renatinha. Vai conseguir, Renatinha. Vai conseguir, Renatinha. Tem que ser assim. Vamos lá. Pra gente pegar o cartão e escapar, galera. Vamos lá. Quando ele entrar lá, a gente tem que fechar ele lá, galera. Vai lá. Vai lá quem? Eu, né? Vai. Vai. Agora, hein. Vamos lá. Fecha. Tranca. E vamos lá. 5836, galera. Aqui. Vai. 5836. Vai. Peguei o cartão. E vai. Vai, Renatinha. Vai, 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 vai. Abre. Abre, abre, abre. Você vai conseguir. Você é quase conseguindo. Ai, você entrou na sala errada. Ai. Ah, não. Não. Eu tô presa. Galera, inacreditável. Vocês viram a lasqueira que eu fiz? Eu sou muito trouxa. Eu entrei aqui e ao invés de vir pra cá, eu segui reto. E aí eu entrei na sala errada. Eu tinha que ter vindo pra cá e ido pra lá, ó. Aquela porta de saída ali. E a gente ia escapar do assustador mascarado. Acredito eu, né? Bom, gente. A gente tentou. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.